Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou tomar um vinho que eu tomava de vez em quando quando eu morava em São Borja, mas como aqui logo que eu cheguei já fechou a Argentina, eu parei de tomar porque eu não ia lá comprar. O vinho de hoje é o vinho Zuccardi Q Malbec, ano 2019, eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho pode curtir o vídeo, pode se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e caso você já seja inscrito pode ligar o sininho, esse vinho é um vinho muito famoso, muito legal, eu tomava ele em São Borja mas depois que eu mudei para cá eu tenho um bom tempo que eu não o tomo, é um vinho bem feito, um vinho justo um vinho muito bem pontuado e um vinho num preço bem legal lá na Argentina, claro né, no Brasil é um preço médio digamos a rolha dele está bonita, é uma rolha de aglomerado, mas está bem embebida, está bonitinha acho que vai dar um vinhozinho legal aí vamos lá cor bonita de Malbecão bom, falar um pouquinho da vinícola Zuccardi ela tem história, começou a história deles em 1963 com Tito Zuccardi, que é engenheiro descendente de italianos que vivia na Argentina ele comprou terras na região de Mendoza, desenvolveu um sistema próprio de irrigação o que foi uma evolução do sistema tradicional e começou a vender o sistema para outros produtores sob o nome Uvas del Sol, nasceu a vinícola de Tito, focada na produção de vinhos de mesa, produto que tinha na época uma elevada demanda é um vinho mais simples, né mas em 1970 o Alberto Zuccardi começou a trabalhar com Tito, seu pai e tornou-se responsável pela ampliação da produção e evolução da qualidade dos vinhos da vinícola, que passou a ser chamada de Santa Rúlia em homenagem a sua primeira filha hoje a Zuccardi possui mil hectares mas é muita coisa com produção própria nas regiões de Maipú, Santa Rosa e Ucu sendo a terceira maior vinícola da Argentina e a primeira maior familiar são mais de 32 cepas distintas plantadas em 20 milhões de litros produzidos do Santa Rúlia por ano já provei esse vinho aqui há muito tempo atrás esse é um vinho interessante sendo 70% direcionado à exportação para mais de 45 países o Brasil é o terceiro maior importador para a família Zuccardi que são vinhos mais elaborados que são esses vinhos aqui são produzidos 500 mil litros só quero ver se está gravando aqui no microfone bom vamos falar de três vinhos aí da Zuccardi que é tipo tripé clássico deles tá o primeiro vinho aí seria o série A que seria um vinho um pouco mais simples não chega a ser de entradinha não é um vinho um pouco mais simples deles são seis versões Malbec, Bonarda, Torronté Chardonnay, Convionnier um corte né Cabernet Sauvignon e Sirrar tem guardas diferentes dependendo da versão eu recomendo muito que vocês visitem o site o site está aqui na descrição do vídeo o site é completíssimo tem todas as fichas técnicas de todas as versões dos vinhos lá desde 1990 e tantos até hoje então dá para ter bastante informações lá o nosso vinho de hoje linha Q é uma linha boa já bem alta cinco versões Malbec, Cabernet Franc, Tempranilo Chardonnay e Cabernet Sauvignon guardas diferentes dependendo da versão também dê uma visita lá no site para ver as guardas caso vocês tenham curiosidade no Malbec no nosso aqui que é o Malbec ele tem uma guarda estimada de 12 meses em barris de carvalho francês por que estimada? porque desse ano e de uns 3, 4 anos para cá não falam quanto tempo mas anos anteriores falavam em 12 meses então eu estimo que seja em 12 meses o álcool desse vinho é 14% no site e na garrafa também 14% muito bem e o Rosset que era a versão Z Zeta era a versão Zeta que era a versão top dessa linha aí dessas 3 letras mas ele mudou de nome agora se chama Rosset tem um aqui guardado que comprei para o meu primo que se chama José para a gente tomar junto e vou gravar um programa quando o meu primo vier me visitar ele tem um corte de 95 Malbec e 5% Cabernet Sauvignon e tem uma guarda de 24 meses em barril em barril de carvalho quais são as notas de prova do enólogo cor violeta muito profunda com reflexos azulados eu achei um vermelho rubi intenso com um halo meio violetado mas uma cor muito bonita aromas intensos de frutas vermelhas e flores como os violetas e rosas notas de ervas na boca é macio e sedoso ótima estrutura textura mineral e acidez que proporciona frescor final longo harmonização não fala no site eu vou dar algum pitaco aqui de harmonização deixa eu provar que aí eu falo potencial de guarda também não fala no site provavelmente 8 a 10 anos de amadurecimento deve ficar bem madurinho em 5, 6 anos deve dar para guardar até uns 10 notas de especialistas desse ano 2019 do Malbec James Suckling nota 94 está até aqui o selinho dele está aqui na frente também no próprio rótulo já imprimiram o rótulo na vinícola com a nota do James Suckling para você ver como ele tem importância na história 94 do Guia Descorchados e 92 do Robert Parker Robert Parker dando uma nota legal para o vinho preço dele no Brasil não é um vinho barato mas também não é nenhum absurdo é um vinho que dá para tomar em uma ocasião especial eu vi na internet hoje março de 2022 de R$179 a R$221 na Argentina um preço bem justo bem legal R$64 que dá R$2130 mais ou menos eu paguei R$15,50 no Paraguai e dá cerca de R$83 um pouquinho só a mais do que na Argentina os vinhos argentinos no Paraguai despencaram completamente de preço tipo caiu pela metade eu nunca tinha comprado antes e há um bom algum tempinho eu já tenho eu venho comprando porque eles caíram muito de preço provavelmente porque reabriu a Argentina bom vou fazer a degustação vou dar as minhas impressões e aí falo a minha fala a minha a minha nota e o que eu achei do vinho vamos ver primeiramente o aroma em repouso um bom aroma frutado um aroma elegante lembrou alguma coisa de Chateauneuf do Papi mas está com aquela coisa um pouco floral que já não é tão o meu estilo um pouquinho de álcool lá no fundo vamos ver aí com ele depois de agitar da taça um bom aroma continua esse aroma eu acho que eles gostam por isso porque puxa um pouquinho lá do Chateauneuf do Papi é um aroma tem um pouquinho de álcool incomodando tá mas um aroma frutado bom principalmente fruta um pouco floral ameixa uma groselha uma amora preta blackberry né mais fruta praticamente só fruta vamos colocar ele na boca na boca ele tem uma pegada média forte boa que arde um pouquinho lembra aquela ardeção de bordô mas sem sabores de bordô ele tem taninos bem pegados tá bem interessantes presentes que não estão agredindo tanto e ele tem uma persistência muito legal 8 segundos mais ou menos acidez também dele tá legal tá justa tá boa vamos de novo exatamente isso acidez muito boa pouquinho alta bem mini alta assim uma boa pegada na boca com presença um vinho que é presente na boca ele existe legal na boca taninos firmes que aparecem bem mas que não incomodam e uma persistência de 7 8 segundos um vinho muito bom muito bem feito não é a minha preferência eu prefiro muito mais o estilo de madeira de rioja de temperos aqui eu vi praticamente só flor e fruta mas é o que ele se propôs a fazer mas fez muito bem feito quem gosta de vinho pegado na boca forte floral e assim com bastante aroma de flores e frutas pode comprar de olhos fechados que é um grande vinho para harmonizar por essa pegada forte na boca carnes vermelhas com molhos fortes carnes de caça é um pato com molho legal pode ser pode ser até um prato meio oriental meio apimentado que vai pegar bem também é muito interessante esse vinho para esses pratos aí mais fortes não pegue pratos leves que ele vai o vinho vai engolir o prato você não vai sentir gosto direito da comida a minha nota para esse vinho eu vou ficar com a nota 92 tá a mesma do Robert Parker apesar de não ser o meu grande estilo dá para se ver na boca que é um vinho que está muito bem feito tem aromas e na boca ele está muito bem feito está pegado vai ser bem interessante eu agradeço quem assistiu até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue nosso canal para todos um abraço a todos e cheers